A vacinação da segunda dose da Coronavac aos profissionais de saúde que estão na linha de frente de combate à covid-19 em Francisco Beltrão iniciou nesta quarta-feira. As doses estão sendo aplicadas apenas na unidade de saúde do bairro Luther King que está com horário de atendimento diferenciado pela manhã das 8 às 11 horas e à tarde das 13 às 20 horas. É importante que eles levem a carteirinha de vacinação que tem o registro da primeira dose e um documento de identificação. Aí a partir do final da semana a gente vai avaliar como está sendo essa busca e aí vai avaliar na cidade de outras estratégias se for preciso vacinar em loco, nos hospitais, nas unidades de saúde. Também nesta semana a Secretaria Municipal de Saúde iniciou a vacinação aos idosos com 80 anos de idade. As doses estão disponíveis em quatro unidades de saúde, mas idosos acamados serão vacinados em casa após um contato com a Secretaria de Saúde. Primeiro a gente fez vacinação no domicílio daqueles que são acamados ou domiciliados e agora a gente tem essas vacinas em quatro unidades de saúde. Então a gente tem no Alvorada, no Vila Nova, no Pinheirinho e na Cango.